Meu Deus, será que essa chuva vai deixar eu gravar, mulher? Eita! Uhul! O Jajá já veio. Vem gravar o vídeo de milhões no meio da rua. Meu amor, será que ela consegue gravar? Então vamos lá, deixa eu contar um babado pra vocês que eu tava me lembrando. Mana! Hoje, né, de cara com uma ex-namorada minha. Ai, me inspirou, claro, gravar o vídeo. Milhões, né, pra vocês, claro, sempre. E aí, Rosinha! Oiê! Eita! Os zerezinhos, querida! Eu não sei se essa chuva vai deixar eu gravar esse vídeo, mas eu vou tentar gravar aqui pra vocês. Mana, foi assim, eu me lembrei. E eu tinha nesse tempo... Deze... Dezessete a dezoito anos. Aí, gata, eu comecei a namorar com uma menina do outro bairro daqui próximo, que nessa época eu morava aqui nessa rua, né? Aí eu comecei a namorar com uma da... Uma da rua de lá. Aí nisso, né, gata? Ela ia toda a noite namorar essa... Não é naquele tempo que a gata era écera, né? Ela era metida écera. Sabe como é as coisas? A linha, então... Ou seja, a gata provou de tudo nessa vida. Todas as... Não acredito que aquelas... Daquelas... Daquelas... Daqueles comerciais que vai passar por aqui, mulher, né? Pô assado. Eu queria divulgar a cara da gata. Ó lá. Aí, mana. Pois bem, um dia, né? Saí linda e fina pra namorar com a Greia. Chegando lá... Opa, querido. Chegando lá, gata. Tava amiga dela. E a amiga dela é mais bonita do que a minha... A minha namorada, gata. Aí eu disse... Pronto. E quando eu tava... Bicha, ó como é mulher ser vergonha, mulher. Hoje ela tá crente, mulher. Mana, a Greia tava do lado, atrás da amiga dela. E me beijando e piscando pra mim. Aí no descuido que a outra foi fazer xixi... A outra veio e me beijou, mulher. Me agarrou lá e começou a me beijar horrores. Lá eu fiquei louca, mulher, pelo beijo da gata. Aí começaram a fazer a linha do sabão. Quebrei a louça, mulher. Que mentira, eu ainda não era assumida. Eu era meia que... Eu ainda tava indecisa no... No rumo da... Da qualiragem. Bicha. Lá eu não gostei da Greia, mulher. Eu disse... Não, é tu que eu quero pra ser minha namorada. Mulher. O tempo se passou, comecei a ficar com a atual e a... E a amante. Bicha, até quando eu era hétero, eu era sem vergonha. Acredita. Passara, passara, passada. Aí, mana. Um dia, um belo dia... Ela ainda não tinha desconfiado a minha namorada. Ainda não tinha desconfiado. Que eu tava ficando com a amiga dela. Quando foi um belo dia, vazaram. Olha. Raimundinho... Tá namorando com o teu namorado. Raimundinho tá namorando com fulana de tal. Aí, nesse dia, eu cheguei linda e fina pra ir, né? Como de rotina. Cheguei lá. A confusão já tava estalada. Elas discutindo... Se tava realmente namorando comigo. Aí, quando chegaram... E a minha namorada virou e disse assim... Tu tá namorando com ela mesmo? Eu digo, eu... Eu doido é pra ver o circo pegar fogo, mulher. Foi justamente nessa rua, bem aqui. Uhul! Eu doido é pra ver o circo pegar fogo. Mana. Eu disse, não tô ficando. Não, fulana de tal. Viu tu beijando ela. E ela já vazou que vai namorar contigo. Foi fulana. Aí, pegou a amiga dela. Bicho, eu não sei que diabo foi. Que a outra foi assumir. Não, Raimeni, fala a verdade. Nós não estamos namorando. Nós não vamos assumir um namorado. Eu digo, eu te falei isso. Aí, bicho. Eu não sei que diabo foi. Que essas duas começaram a se engatar. Mano, eu nunca vi briga de duas mulheres por causa de mim, mulher. Elas se agarraram no chão. Foram no chão, nos cabeiros. Você sabe que é um escândalo de mulher. Como é o escândalo, né? Como é o escândalo, né? Começaram a brigar, a brigar, a mulher. Foi precisa a vizinha vir de lá. Justamente, me lembro como se fosse ontem. A vizinha disse, por que que vocês estão brigando? Estão brigando por causa de macho? Foram gritar, não. É por causa dele. Vem aí, pra mim. Bicho, eu morro de vergonha dessa presepada. Dessa palhaçada. Adoro, vozinho. Mano, eu morro de vergonha dessa... Eu morro de vergonha dessa presepada. Elas se agarrando. E deu foi luta pra tirar. E a vizinha tirando. Bicho, quando de repente as vizinhas disseram ser vergonha. É tu que tá fazendo essas meninas brigar. E pega um pedaço de pau e vê atrás de mim. Bicho, eu rasguei correndo. Que era novinha, morta de medo. Ei, os vaqueiros de milhões. Adoro, vaqueiro. Ai, adoro, vaqueiro. Outro vaqueiro passando pela gata. Eles não podem, os vaqueiros não podem ver a gata que ficam loucos. Continuando. Mano do céu, essa mulher veio. Olha, eu vou na casa da tua mãe. Que tu vem lá na casa, abaixo da erva. Que essa mulher era barraqueira. Que Deus a tenha. Né? Que ela já partiu. Barraqueira. Eu vou na casa da tua mãe. Que tu vem lá, abaixo da erva. Pra fazer essas duas sem vergonha aqui brigar. Acredita, mulher. Eita, tinha uma que tinha o cabelo assim, né? Ah, mulher. O cabelo da menina ficou desse tamanho. Resumindo, gata. Obrigado. E aí, bebê. Brigaram. Vai, galera. Vai, galera. Vai, gente. Ihu. Eita. O Zerezinho. Eita. E assim, quando a gata trabalha, às vezes gravar no meio da rua é desse jeito. O povo interage. Mano, resumindo. Perdi uma e perdi a outra, bicha. Por isso que tenho a dizer. Quem tem dois pássaros na mão, acaba voando um e perdendo os dois. Não é isso assim, bicha. Tu tá te arriscando, mulher. Olha o raio. Mano, vai ganhar um temporal. E é sobre isso, mulher. O dia que as minhas duas namoradas. Ah, não, não, velho. Não é nem minha namorada. Era a minha namorada e a minha ficante. Brigaram por causa de mim. Bicha, foi foar. Então, desde esse dia, fazia um tempo sem ir na rua. E acabamos terminando, né? Aí a outra bonita só me usou, tava com ciúme do relacionamento da amiga, né? E acabou que nem comigo nem com ela. E hoje eu dei de cara com ela e me lembrei de contar esse barbado, esse acontecido. É sobre isso. Meus amores, desde já quero agradecer a cada carinho de cada um de vocês. Se inscrevem sempre no Instagram. Ou sigam sempre lá no Instagram. Sigam aqui sempre no canal. Curtem e sempre aguardem que vai ter novidades aí pra vocês. Cheiro, cheiro, cheiro. Oh, uau!